Guardar e recuperar coisas é o nosso problema hoje, certo? A gente sempre quer guardar e sempre quer recuperar, tá? Por várias razões, e eu acho que seria interessante se vocês explorassem o que eu vou mostrar hoje no jogo de vocês. Muitos de vocês querem, por exemplo, pegar o estado do jogo, guardar o estado do jogo e depois recuperar, certo? Aí a pergunta é, como é que eu faço isso, né? Pessoal, você lembra que eu só lembro que eu aprendi a mexer com arquivos quando eu estava em MC-102, em MC-202, não foi? Não tinha um negócio assim? Eu não sei fazer mais nada além disso. Então, hoje, a nossa questão é, queremos guardar e queremos recuperar, certo? Só que esta não é uma aula, uma mera e relis, aula de arquivos. Vamos perguntar para eles, sobre o que é a aula hoje? Sobre o que é a aula hoje? Isso está acontecendo. É, sobre o que é a aula hoje? Extremizado o parque? Muito bem, e o que é o parque? Bom, então, é muito importante vocês entenderem que a aula de hoje não é meramente sobre arquivos, certo? A gente vai ter uma ótica de como as pessoas trataram essa questão dentro do contexto de orientação a objetos. Então, quando você fala de orientação a objetos, você está pensando assim, olha, eu quero guardar e recuperar, mas será que eu não consigo explorar todo o paradigma, toda a construção que a gente vem desenvolvendo até agora, para fazer muito melhor do que simplesmente chegar lá, abrir um raio de um arquivo, mandar gravar umas coisas e fechar? Então, a gente vai ver duas óticas complementares. A primeira é o estilo arquitetural, que é adotado pelo Java e é hoje adotado pela maioria das linguagens orientadas ao objeto, inclusive o C++. Na verdade, o Oscar já tem usado esse padrão com vocês, quando ele usou aquele menor-menor, e vocês vão reconhecê-lo agora quando a gente falar disso no Java. Então, eu vou aproveitar a ocasião para falar sobre um tema, mas é muito rapidamente, superficialmente, e depois, se houver tempo, a gente vai falar mais sobre ele, que é o tema arquitetura de software. A gente já aprendeu sobre patterns. Patterns são aqueles padrões que você usa dentro do seu código, para fazer pedaços do seu código, certo? Mas, muitas vezes, você quer olhar o seu software e dizer assim, muito bem, imaginem que eu vou fazer um shopping center, está certo? Bom, se eu vou fazer um shopping center, quais são... você vai começar o projeto, certo? Então, você é um grande arquiteto, conceituado, foi contratado pelo consórcio de shopping center Y, Wilson, e esse cara diz, dia 1, qual é a primeira decisão que eu vou tomar para construir um shopping center? Quem é que pode me dizer? Qualquer uma decisão importante, você não precisa saber, não existe a primeira certa. Localização? Hã? Localização. Muito bem. Localização é uma decisão importante. Onde vai ser meu shopping center? Certo? O que mais? Como é teu nome mesmo? Jéssica. Jéssica, muito bem, Jéssica. O que mais? Onde vai ficar o funcionamento? Daniel, onde vai ficar o estacionamento? Também. É uma boa decisão. Onde vai ficar? É vertical, é horizontal, é em volta, como o do Pedro, o que mais? Tamanho. Tamanho. Isso. Tamanho é outra decisão importante. Quantidade de andares. Quantidade de andares. Se vai ser vertical também, às vezes ele pode ser todo térmico, né? Então, são grandes decisões, está certo? Agora, tem decisões que a gente sabe que não são relevantes naquele momento. Está certo? Por exemplo. Hã? Publicoal? Publicoal é importante no começo. O nome. É importante. Você vai fazer o shopping, você tem que saber para quem é. Hã? O nome, eu acho que é importante também. Não sei. Mas a gente aí já está falando do projeto do shopping, concorda? O nome é uma questão de marketing. A cor do shopping. A cor do shopping talvez não seja importante no começo. Outra decisão que não é importante. Onde vai ficar a lata de vidro. É lixo. Muito bem. Exatamente. A marca do friso da janela que fica na guarita da vigilância de entrada. É importante? Não. No começo, não. Mas quando a gente desenvolve software, a gente faz isso, sabia? Você começa assim. Eu vou fazer um shopping. Ótimo. Vamos desenvolver a guarita de vigilância de entrada. O que eu tenho que pensar primeiro? Essa guarita tem que ter janelas. Hum. Então eu vou botar frisos nessas janelas. Qual é a marca do friso? Aí eu perco uma semana. Não. Eu vou fazer uma pesquisa na internet para ver os frisos que tem, os preços, para saber as marcas. Está certo? As pessoas perguntam. Mas, espera aí. Qual o tamanho do shopping sempre? Cara, o nome aí não me atrapalha. Estou pensando no friso aqui do negócio. E a gente vai fazendo software organicamente. Muito software é feito assim, organicamente. A gente começa, faz um pedacinho, vai fazendo, vai fazendo. Se você quer fazer um software grande, você tem que aprender que todo software tem uma arquitetura. Certo? E você tem que aprender a pensar na arquitetura dele. Muita gente... Existe uma área da computação chamada arquitetura de software. Eles pensam a grande estrutura do sistema. Porque alguém tem que ser o arquiteto. Ninguém começa a fazer um processador de textos e não chama alguém que entenda do assunto para poder começar a desenvolver a arquitetura do negócio. Certo? Então você tem que pensar num alto nível, desconsiderar os pedaços menores. Você tem que imaginar as coisas como caixas pretas e como elas interagem entre si. Certo? Então, tem vários... Tem uma inteira tristensa sobre isso. Tem muita gente que fala. Alguns... Várias definições sobre isso. Então, mas, por exemplo, tem uma padronização de 3E para arquitetura de software que eles definem a arquitetura como uma organização de um sistema onde você tem componentes, que é uma das coisas mais importantes, as relações entre os componentes e os princípios que criam o seu projeto de evolução. Então, uma das abordagens mais aceitas hoje para você fazer grandes arquiteturas é você dizer quais são meus componentes. Agora, a palavra componente aqui não é a palavra componente de software que eu falei para vocês quando eu expliquei componente. Aqui está sendo usada a mesma palavra, mas o significado é diferente. O componente aqui é algum pedaço do sistema. Bom, não segue nada daquilo que eu falei não necessariamente. Poderia ser, mas não necessariamente segue o que eu chamei de componente de software. Então, eu preciso saber quem são os componentes, quais são as relações desses caras e os princípios que guiam eles. E essas caras são caixas pretas. Então, isso é uma das coisas. Mas, na verdade, tem uma questão que, como eu começo na arquitetura de um software, eu olho e digo, onde é que eu põe as caixas, quais são as ligações? Bom, se você aprender com um arquiteto, arquiteto de verdade, que faz prédio, casa, certo? Você vai aprender que esses caras têm estilos, certo? Então, o cara aprende a fazer assim, ah, eu vou construir um shopping. O shopping geralmente tem o estilo, concorda? Tem as lojas, elas são retângulos fechados, onde estão as lojas. Tem um negócio chamado corredor, tem estacionamento. Isso é um estilo, certo? Você pode até, se você quiser, dizer, eu vou revolucionar o estilo, certo? Não vai ter mais separação nas lojas, vai ser uma zona no meio. Você pode fazer isso se quiser, certo? Muita gente foi... O shopping center evoluiu porque as pessoas foram mudando os estilos, tá certo? Mas, mas, existe o estilo do shopping. Tem dado certo. As pessoas têm feito shopping center. Tá funcionando. Você quer fazer um shopping? Segue um estilo. Escolhe um estilo. Ah, não, eu vou fazer um shopping assim, vou fazer um shopping assado. Então, existem os estilos na arquitetura, você vai ver inclusive estilos na história. O estilo romano, o estilo gótico, o estilo... E o que que define um estilo, certo? Um estilo arquitetural. Bom, a preocupação de você pensar numa arquitetura e pensar em coisas que se repetem... Então, aqui a gente está aplicando o mesmo conceito do design patterns. Eu tenho patterns, eu tenho coisas que se repetem. Só que agora, numa escala bem maior. O design pattern está pensando numa estrutura de programa que você fica repetindo. A arquitetura está pensando na forma como você constrói a coisa toda. Tem um pattern para isso? Tem coisas que fazem sucesso? Então, aqui tem uma citação de 76, vai falar para vocês verem que é uma preocupação antiga. Naquela época, se chamava de famílias de programas. Será que eu posso fazer programas que pertencem a uma família que tem características em comum? Então, eles começaram a pensar em padrões arquiteturais, que hoje em dia é mais chamado de estilo arquitetural. Então, tem várias definições também para padrão ou estilo arquitetural. Esse autor, que fala bastante sobre arquitetura, ele diz o que ele entende como padrão arquitetural. É uma descrição dos tipos de elementos. Então, olha, se você divide a sua arquitetura em componentes e relações, está certo? Você também pode imaginar o estilo arquitetural como? Qual é a forma padrão de definir esses elementos? E como eu defino as relações entre eles e como eles podem ser usados? Então, isso é como... Então, aí o que acontece? Do mesmo jeito que design patterns, tem autores que têm se dedicado a catalogar padrões arquiteturais. Certo? E a gente que desenvolve coisas na área de computação, a gente conhece vários padrões. E às vezes a gente... vários estilos arquiteturais. E às vezes a gente conversa entre a gente falando dos estilos. Por exemplo, você vai usar uma arquitetura de camadas, é um estilo arquitetural. Você vai usar um pipe and filter, é um estilo arquitetural. Você vai usar um barramento de eventos, é um estilo arquitetural. A gente já conhece e a gente já sabe quais são os elementos básicos. E eles nos guiam para decidir o que eu quero. Porque na hora que eu digo que você vai usar uma arquitetura de camadas, eu sei exatamente o que você está tentando fazer, o que você ganha e o que você perde. A gente vai aprender, por exemplo, a gente vai começar com o primeiro estilo arquitetural, que é o pipe and filter. Pipe and filter é um estilo arquitetural extremamente bem sucedido. E provavelmente vocês já conhecem ele. Com certeza. Levanta a mão quem mexe, não precisa ser experto, mas quem mexe com qualquer tipo de Unix-like, Linux, BSD, quem é que mexe? Pode levantar a mão aí. Só? Nessa sala é só isso? O resto é tudo Windows? Não. Nossa senhora. É por isso que vocês não sabem o nome da nave espacial de jornada das estrelas. É por isso. Quem mexe com o Linux, que é um Unix-like, como o FreeBSD e outros mais, conhece o padrão pipe and filter, porque ele é extensamente usado nesse sistema. Então, eles são bastante populares nos Unix-like, certo? E ele é uma técnica, onde, dados os dois processos, um vai gerando os dados de saída, o outro vai recebendo esses dados e transformando numa outra coisa, sem esperar que o cara que começou termine. Vocês vão entender isso daqui a pouco, por exemplo. Tá certo? Quais são as coisas que caracterizam esse pipe and filter? Primeiro, a gente consegue concatenar entidades e essas entidades são independentes. As identidades de quem eu estou me concatenando são desconhecidas. Eu me concateno com alguém, mas eu não preciso saber quem é esse cara, porque o nosso contrato de conversa já está estabelecido. E é uma especificação local. Vamos entender, por exemplo, isso que eu estou falando aqui. Então, um pipe and filter, vocês lembram que eu falei que você entende um estilo arquitetural olhando elementos e relações, certo? Quais são os elementos no pipe and filter? São os filtros, certo? Quem são as relações? São os pipes, certo? Então, o filter, você imagina como sendo um elemento de software. É um módulo de software. E o pipe é alguma coisa que conecta a saída de um módulo de software na entrada de outro módulo de software, certo? Você vai fazendo pipe and filter. Por exemplo, vamos imaginar que você está usando... Aqui eu acho que eu fiz Windows-like. Eu não fiz Unix-like. Eu fiz o Unix-like. Ah, não. Tem dia no Linux? Tem, né? Tem. Funciona dia também. Apesar de ter LS. Hã? O que foi? Mas está de minúsculo mesmo. Ah, é que aqui está a maiúscula, né? É, não. Mas lá está escrito minúsculo. Então, se você der um dir barra B, o que acontece? Quero ver quem entende alguma coisa de Linux nessa sala. É o tamanho barra B? É demais, né? Eu podia botar uma questão de prova. O que é dir barra B? Não podia? O que vocês acham que é dir barra B? Quem é que sabe me dizer? Dir barra B. Como é o teu nome? É isso. Dir barra B. Você vai mostrar o diretório P que está no diretório raiz do sistema. P é o que está no diretório raiz do sistema? Dir barra B. Agora eu estou na dúvida se isso é Windows ou é Linux, para falar a verdade, não? Porque você tem razão. Se você botar essa barra aí, vai dar zica, porque isso aqui é diretório para Linux, né? Eu estou achando que isso aqui é no Windows. A gente testa agora. Dir barra B. Ah, é. É Windows. Mas você pode... Tem alguma coisa equivalente no Linux, certo? Tem alguma coisa equivalente. É um dir que só mostra os nomes. Vocês estão vendo? Que só mostra os nomes. O dir. Tá. Aí... É por isso que ninguém sabia, né? Porque todo mundo é especialista em Linux, mas é por isso que ninguém sabia. Bom, aí no Dois e no Unix, tá? Na verdade o Dois se inspirou no Unix para fazer isso. Tem um negócio chamado Pipe. Que é uma barra vertical. Não sei quem já usou Pipe aqui. Por exemplo, eu quero a lista de nomes, mas eu quero ela ordenada. Aí eu dou um Pipe, sorte. O que vai acontecer? Se eu chegar aqui e der Dir barra B, Pipe, sorte. O que aconteceu? Ele mostra em ordem alfabética. Certo? O que eu fiz? Eu fiz o seguinte. Droga. Eu fiz um Pipe. Um Pipe no Dois é igual a um Pipe no Linux. Ele funciona assim, ó. Existe um programa dentro do sistema operacional que faz o diretório. E existe um outro programa que classifica. Certo? Na hora que eu boto um Pipe, ele pluga a saída desse na entrada desse. Certo? Porque antes, a saída do dia, ele estava plugada no terminal. Certo? Então você começava pegando HD, fazia uma listagem e colocava a saída no terminal. Agora, a saída dele, ao invés de ir para o terminal, vai para o sorte. Certo? O sorte pega isso e joga a saída no terminal. Certo? Só que uma coisa importante nesse padrão, nesse pattern Pipe and Filter, é que ele não espera o diretório inteiro para dar o sorte. Certo? Na medida que ele vai recebendo os nomes dos arquivos, ele já vai ordenando. Certo? Infelizmente, ele tem que esperar receber todos para poder cuspir a saída para o terminal. Né? Porque pode ser que chegue algum que seja o primeiro. Tá certo? Infelizmente, no sorte. Então, o sorte não é o melhor exemplo. Mas eu poderia usar algum programa, por exemplo, que corta as quatro primeiras letras. Aí, na hora que ele recebeu, ele já podia cortar e jogar para a saída já. Então, Pipe and Filter não é assim. Na hora que eu posso, eu já jogo para a saída. Eu já pego e já jogo para a saída. Eu já pego e já jogo. Eu não espero o outro terminar. Certo? Aí, eu posso fazer assim, olha. DIN, barra B, Pipe, SORT, Pipe, Grab e Win. O que o Grab e Win faz? O Grab, na verdade, é um comando do Linux. Eu não sei se... Eu acho que não tem no Windows. Eu acho que eu... Quando eu criei essa aula, eu tinha instalado um programinha que simula o Grab. Eu acho que não vai rodar aqui, mas vamos ver. Conhecem o Grab? Não conhecem o Grab? Não. O Grab não está instalado aqui. Já ouviram falar do Grab, não? Hã? O Find funciona? Vamos ver. Mas não tem nada que comece com IN, né? Vamos botar alguma coisa que comece com G. Grab G. Find G. Ó! Você virou meu help agora de DOS também. Muito bem. Save... Ó! Tudo que tem G. Está vendo? Google Drive. Save Games. Eu posso botar tudo que tem A. Aí ele vai mostrar tudo que tem A. Então, o que que ele fez aqui? A saída... A saída do sort... Foi a entrada do Grab. Certo? Então, na medida que o Grab recebe do sort... Ele olha... Tem o G, por exemplo? Tem. Aí eu cuspo para a saída. Não tem. Eu não cuspo para a saída. Eu vou concatenando os programas. Vocês estão vendo? Isso é o Pipe and Filter. Tá? E eu posso no... Eu posso no... Windows, se eu quiser... Fazer um Pipe da saída para um arquivo. Certo? E aí ele vai mandar para o arquivo ao invés de mandar para o terminal. Tá? No Linux, é muito comum você usar a Pipe and Filter, por exemplo. Quem usa o Linux. Para empacotar um conjunto de arquivos e depois comprimir. Certo? Você faz um Pipe. Você usa o TAR. O TAR é um programa que pega vários arquivos e bota no arquivão. Mas ele não compacta. Certo? Aí depois você usa o GZ. Que pega esses arquivos no pacotão e compacta eles. E aí forma o arquivo .tar.gz. Certo? Você pode também usar a Pipe and Filter. Por exemplo, quando você quer produzir alguma coisa que tem diversas saídas. Imaginem que eu tenho algum tipo de arquivo aqui. E eu quero que a minha saída possa ser em HTML ou em PDF. Certo? E o formato PDF passa por um formato intermediário. Então eu posso fazer um Pipe and Filter. Na medida que eu vou gerando a saída. Eu vou passando por alguém que transforma em outra coisa que transforma em PDF. Isso é muito comum, por exemplo, quando eu quero fazer um gerador de relatórios. Um gerador de relatórios, você vai cuspindo os dados do relatório. Vai fazendo um Pipe. E você pode ter caminhos de Pipe para gerar o relatório em HTML. Gerar o relatório em PDF. Gerar o relatório em não sei o que. É muito comum usar Pipe and Filter para essas coisas. Pipe and Filter em Java. Você usa Streams. Certo? Que você também tem em C++. Certo? O que são Streams? Streams são técnicas que você usa em Java para fazer Pipe and Filter. Certo? Você usa Streams para envio e recuperação de dados de fontes externas. Então o Stream vai representar um fluxo de informação que você vai enviando pela entrada e que você recebe na entrada ou que você envia na saída. Tá? Os Streams, eles são representados genericamente por duas classes abstratas. O Reader e o Writer. Tá? Mas... Ah, mas não. Esta classe abstrata, Writer. Certo? Ou Reader. Tanto faz. Eu estou mostrando o Writer. Não deu tempo de eu fazer a do Reader. Então vocês só vão ver a do Writer. Mas a do Reader eu vou mostrar no exemplo. Certo? Esta classe abstrata tem várias implementações. Por exemplo, existe uma implementação chamada FileWriter. Certo? O FileWriter é um Writer que pega o seu Stream e grava no arquivo. Certo? Agora, esta é a pegadinha. Print Writer. Quem é que me diz o que é o Print Writer? Vamos ver. Eu falei que era a pegadinha, fica todo mundo desconfiado. O que é que vocês acham que é o Print Writer? Alguém vai dizer alguma coisa? Hã? Peste ideal. Peste ideal? Mas... Ele manda para sair da padrão. Depende. Depende de onde você mandar desfocar o Writer. Não é essa a característica do Print Writer. Qual é a característica do Print Writer? Ele falou STD Out. STD Out quer dizer saída padrão. Ele manda para sair da padrão, né? Não necessariamente. Porque eu posso fazer um pipe. A questão é... O que é Print Writer? Ninguém imagina, não? Está todo mundo com medo de dizer que é para impressora, né? Ah, manda para impressora. É, não é isso. Eu falei que era a pegadinha. Não manda para impressora. Não manda para impressora. Não, não manda para impressora. Então, que diabos é o Print Writer? O Print Writer, ele é um formatador. Ele formata a saída, por exemplo, num formato que seria para impressão. Para você visualizar ele impresso numa impressora ou na tela. Certo? E aí tem outros writers. Eu estou mostrando alguns, mas tem vários writers. E a grande questão é que os writers, eles são complementares. Certo? Por exemplo, o Print Writer formata. O File Writer grava no arquivo. Certo? E seria impossível fazer uma hierarquia com as combinações de todos. Certo? Printer, File, Writer. Print Writer. String, Print Writer. Aí como é que eu combino esses caras? Porque eventualmente eu vou querer combiná-los. Certo? E às vezes eu combino dois ou três. Eu uso a técnica do Pipe & Filter. O princípio básico é que eu posso concatenar a saída de um writer na entrada de outro writer. Certo? Eu posso fazer o Pipe & Filter no Java. Desse jeito. Certo? Como é que eu faço isso? Vamos ver um exemplo de código. Então, ele está aqui em Java, Stream. Tá? É Stream. É esse cara aqui. Vamos ver um exemplo de código. Certo? Grava Texto 1. Certo? Então, olhem esse código. Esse código é feito de uma forma tosca de propósito. Tá? Só estou avisando. Tá? Senão o cara fala. Ah, professor, não é assim que faz. Não sei o que não. É de propósito que está tosco. Tá? Muito bem. Deixa eu botar esse cara para a linha de baixo que fica mais fácil. Eu quero gravar um arquivo. Certo? E aí eu vou ensinar para vocês um truque. Quando você fala o diretório onde você vai gravar o arquivo, você pode botar o caminho completo. Né? Você pode usar... Se você quiser, você usa Unix Live. Colocando barra. Você pode dar o caminho completo do diretório, se você quiser. Tá? Mas isso torna a sua aplicação presa a um certo caminho. Tá? Algumas vezes eu quero saber onde está a minha classe, onde ela está. Eu digo assim, classe, onde você está? Ela diz em que diretório ela está e eu posso gravar no diretório dela. Ou num diretório abaixo de onde ela está. Ou num diretório... A partir do lugar onde ela está, eu posso gravar em algum outro lugar. Certo? Então tem um jeito em Java de você perguntar para a classe onde você está. Certo? É sinistro. Vocês vão entender melhor isso quando eu falar de meta-classe. Mas é basicamente o seguinte. Você bota o nome da sua classe. Então essa classe se chama appgravatesto1. Você bota o nome dela. Certo? Ponto class. Então você está se referindo à classe. Certo? E aí, esta classe, ela tem um método. Tá? Não entendi. De onde é que apareceu esse método? Não tente entender agora. Tá? Porque você só vai entender isso quando eu falar de meta-classe. Por enquanto, aceite. Que quando você escrever isso e botar getResource, isso é um método que saiu magicamente da sua classe. E este getResource, ele permite que você olhe o diretório aonde está a sua classe. Certo? E recupere coisas que estão nesse diretório. Se eu botar ponto, no padrão Linux e no padrão nós, ponto quer dizer o diretório corrente. O diretório onde eu estou. Certo? Então, se eu botar ponto aqui, eu estou recuperando o diretório corrente. E o método getPath me retorna o caminho completo desse diretório. Então, essa é a estratégia para eu ter uma string, que é o caminho completo do diretório. Certo? Bom. Aí eu concateno mais uma barrazinha no final. Porque ele não vem com uma barrazinha no final. Eu concateno mais uma barrazinha. Isso vai me ajudar para quando eu concatenar com o nome do arquivo, ele já vem com a barrazinha de lambuja. Certo? Mas, senhor, porque eu ponzo como barra do arquivo. É isso. Ponto, tanto no Linux quanto no DOS, quer dizer diretório corrente. Colocar com o ponto vai ser acima. Bom, é acima. Você pode usar todo o sistema, ponto, 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 barra, não sei o quê. É acima no diretório abaixo. Então, você consegue, no lugar onde está a classe, você consegue navegar para a estrutura de diretórios do seu sistema. Certo? Você consegue fazer isso. Isso é muito bom, porque às vezes você instalou a aplicação no lugar, você não sabe onde é. E você quer, a partir do lugar onde você instalou ela, fazer alguma coisa. Então, essa estratégia aqui é sensacional para isso. E não precisa ser, como eu falei, não precisa ser no diretório onde está a classe. Dele, a partir dele, você navega. Eu geralmente faço isso. Por exemplo, tem o diretório BIM e tem o diretório Files, por exemplo. Certo? Aí você bota ponto, ponto, barra, Files. Aí você sobe do BIM e desce para o Files, por exemplo. Você tem que tomar cuidado, porque se a classe estiver dentro de um pacote, certo? Ela vai estar no diretório do pacote. Aí você tem que ir subindo, 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 subindo. Aqui, por exemplo, ela está dentro de um diretório PT, seja Java, S01, String. Certo? Então, se eu quisesse sair do BIM, eu teria que dar ponto, ponto, barra, ponto, ponto, barra, ponto, ponto, barra, ponto, ponto, barra, e aí eu vou para onde eu quero. Certo? Entenderam? Bom. Ok. Então, eu vou começar usando com vocês o FileWriter. O FileWriter, eu declaro FileWriter o meu arquivo. Maravilha. Aí, quando eu instancio um FileWriter, eu dou o nome do arquivo. É uma String contendo o nome do arquivo. Nesse caso, eu já concatenei o diretório. Certo? Porque aí vai ficar diretório e nome do arquivo. Então, ele vai criar esse arquivo no diretório corrente. Certo? No diretório onde está a classe. Tudo bem? Se o arquivo não existir, por ser um Writer, por ser um FileWriter, se o arquivo não existir, ele criará o arquivo. Certo? Se o arquivo existir, do jeito que está aqui, ele sobrescreve o arquivo. Tá certo? Depois eu vou mostrar um jeito de fazer um append, que é anexar no final. Diz. Se ele não conseguir criar o arquivo. Aí, ele vai dar um exception. Você está vendo que eu estou dando um try aqui? Aí, aqui embaixo, ele vai dar um exception. Entendeu? Tá. Aí, eu estou mostrando o seguinte. O FileWriter, ele só tem as primitivas do Writer. Ou seja, ele grava um caractere e ele lê um caractere. Só tem as primitivas. Certo? Então, se eu quiser gravar a palavra Tecodonte, todo mundo sabe quem é Tecodonte, não sabe? Ah, peraí. Como é que foi a infância de vocês? Quem é Tecodonte? Ninguém sabe? O mundo vai se acabar, então. Tecodonte. Algum candidato? Não? Ninguém? Zero pessoa, sabem? Eu devia dar um ponto a mais na prova, tá? Quem é Tecodonte? Ponta a mais. Eu vou fazer isso, né? Hã? Ninguém sabe. Ninguém. Ninguém sabe. Daqui a pouco, vocês vão saber. Então, olha lá. Ele vai gravar a palavra Tecodonte. Só que se eu usar o FileWriter direto, eu teria que gravar a caractere e a caractere. Tecodonte. Aí eu fecho. Eu tenho que sempre fechar. Não esquece de fechar esse stream. Não esquece de fechar. Certo? Ah, mas professor, o que acontece é não fechar. É porque é o seguinte. Muitos desses streams, eles são otimizados. Eles não gravam na hora que você pede para gravar. Ele vai guardando um buffer, certo? Por exemplo, de momentos em momentos ele grava. Ou quando você fecha o stream. Certo? Não fechar streams causa comportamentos inesperados. Por exemplo, gravação não grava tudo. É muito comum o cara vir. Ah, mas eu fiz isso aqui e não está gravando tudo. Grava só uma parte. Aí quando você vê lá, não tem o close. Tem que fechar. E aqui eu dei só um catch. Se der um IO exception, eu digo que não consegui gravar o arquivo. Certo? O que vai acontecer? Muito bem. Vamos lá para a pastinha onde está este código. Ele está aqui. Java to learn. Bean. Você tem que ir no Bean. Não é no source. É no Bean. É onde é. Java. Stream. Aqui. Eu vou apagar estes caras aqui. Que estes caras foram criados depois. Muito bem. Então não tem nenhum arquivo texto aqui. Só tem classe. Certo? Bom. Aí eu vou rodar estes carinhas aqui. Vai miserável. O que aconteceu? O Eclipse só quer ficar atrás. Ele está dando uma de humilde. Bom. Vou dar um play. Rodei. Gravação concluída com sucesso. Vamos ver o que acontece? Olha lá. Apareceu um arquivo texto. Estão vendo? O que é que tem nesse arquivo texto? A palavra tecodonte. Que eu gravei. Caractere a caractere. Certo? Muito bem. Vamos adiante. Professor. Lá. Quando você dá um new fileizer e sobrescreve. Se eu tiver um arquivo pessoal. Sobrescreve. Ele apaga tudo e sobrescreve. Eu vou mostrar daqui a pouco como é que a gente faz um append. Tá? Bom. Versão 2. Agora eu vou fazer um pipe. Presta atenção como é que faz um pipe. Como é que faz um pipe? Um pipe é feito da seguinte maneira. Crie o writer. Vamos dizer que você quer fazer um pipe de dois writers. Dois writers. Primeiro você cria o final. Que vai ficar na ponta. Certo? Por exemplo. O file writer do arquivo. Eu criei esse cara. O final. Certo? Depois. Eu crio o outro que vai ficar antes dele. Certo? E passo ele como parâmetro na hora da criação. Certo? Então quando ele criar, por exemplo, o print writer. Ele já faz um pipe com o file writer. Certo? Ah, eu posso criar um terceiro passando o segundo? Pode. Aí ele já faz outro pipe. Certo? Então, você vai criando na ordem inversa. Você cria o último. Certo? Aí você vai fazendo criação e colocando o próximo da sequência como parâmetro. Certo? Ao chamar o método do pipe inicial, ele automaticamente vai canalizando para o próximo, para o próximo, para o próximo até o fim. Você não faz isso. Você só taca no início. Pá! Tacou no início. O resto é com ele. Certo? Por exemplo, eu vou mandar colocar só... Aqui tem um pipe chamado formatado. Está vendo? Eu mando dar um print line só nele. E ele cuida para colocar no file writer. Como é que ele vai fazer isso? É exatamente isso aqui. O print writer é um tipo de pipe que recebe strings inteiras. Então ele já tem uma string formatada inteirinha. Certo? Aí, o que ele faz? Para mim, ele pega esse string que ele recebeu e quebra em caracteres. Porque é assim que o file writer precisa. Ele quebra e vai jogando os caracteres para o file writer. Toma mais um. Toma mais esse aqui. Vai dando um para um. Na verdade, é na ordem inversa aqui. Ele manda o N primeiro, depois o O. É a ordem inversa. E, inclusive, se eu dei print line aqui, o print writer tem esse método print line, ele joga um enter no final também. Ele mesmo já manda um enter para o file writer. Então ele... Aí fica mais fácil. Certo? Tá? Olha só. Então, se você vier aqui para o código agora, essa segunda versão faz isso. Ó. Eu tenho um file writer e eu tenho um print writer. Certo? Aí eu dei um new file writer. Tá? E aí depois eu dei um new print writer passando o file writer como parâmetro. Tá? André, eu poderia botar tudo numa paulada só. New print writer. Abre parênteses. New file writer. Pode. E é o mais comum, na verdade. Né? Você já vai fazendo pipe direto na construção. Certo? Um new dentro do outro. Certo? Bom. Aí, note. Eu mandei a string tecodont para o print line. E ele mesmo já jogou para o file writer que gravou no arquivo. Eu dou um close no primeiro da cadeia. Eu fechei o primeiro. Eles vão fechando os outros até o fim. Eu não preciso fechar todo mundo. Eu fecho só o primeiro. E aí é tudo fechado na sequência. Tá? O close de um vai fechar o outro, que vai fechar o outro, que vai fechar o outro. Certo? E aí todo mundo fecha. Entenderam? Pergunta. Eu quero que vocês escrevam aí. Questão 2. Oi. É. Muito bem. Grande dedução. System.out é um print writer. É um print writer com pipe já para o terminal, né? Oi. Você quer saber se é o contra barra N? Você pode usar a contra barra N se quiser, ou você pode usar a print line. Aí ele já coloca o contra barra N no final. Você pode fazer o mesmo colocando contra barra N. O que eu quero que vocês respondam é, dois pontos, para vocês aprenderem a escrever, né? Porque, olha a pergunta, por que o método print line já não está no file writer? Essa é a minha pergunta. A pergunta é, por que o método print line não é parte do file writer? Porque se fosse eu não precisava fazer o pipe, concorda? Por que o método print line não é já parte do file writer? Do file. Porque o file writer não tem método print line, certo? Por isso que eu tive que fazer o pipe. Tudo bem? Por que o método print line não é do file writer? Essa é a pergunta. Não é para você responder aí, é para você responder no papel. Deixa eu dar uma pausa aqui. Questão dois. Se eu colocasse tudo no print writer, vamos imaginar que eu quisesse fazer um cara que tem tudo. Eu ia ter uma explosão de combinações, certo? Por que eu ia ter uma explosão de combinações? Porque tem várias possibilidades combinadas com várias possibilidades, certo? Então, por exemplo, o file writer joga no arquivo. Existe um outro que joga na rede. Numa conexão de rede. Num socket, por exemplo. Eu não sei se vocês já estudaram rede. Socket é um canal onde eu mando coisas pela rede, certo? Bom, se eu colocasse o print writer no file writer, eu também teria que colocar o método print line no file writer, eu também teria que colocar no da rede, certo? Então, eu ia ter que colocar um monte de coisa neles, repetida, duplicada. Não iria haver reuso, certo? Também não dá para fazer uma hierarquia aqui, porque eu ia ter que fazer múltiplas heranças, certo? Então, o pipe and filter aqui é uma solução ideal para eu combinar coisas, como se fossem peças, tá? Como é que eu leio? Rapidamente, como é que eu leio? A leitura é o processo inverso disso aí, tá, gente? Então, basicamente... Ah, só mostrar um detalhe. Se você quiser dar um append, quando você criar um file writer, você bota true aqui no final, que ao invés de apagar o arquivo, se o arquivo existir, ele faz um append no final. Por exemplo, aqui, eu tenho um exemplo para vocês saberem quem é Tecodonte. Tecodonte é o amigo do Horácio. Agora, se o cara não souber quem é o Horácio, aí vai ser uma decepção absoluta. Se eu rodar os dois programas, ele vai... O primeiro, ó, botou Tecodonte, o primeiro programa, aí o segundo deu um append, colocou amigo de Horácio embaixo. Sabe quem é Horácio, não? Ih, tá escrito horário. Que horrível. Quem é Horácio? Obrigado. Quem é Horácio? Maurício de Souza? Lucinda, não sabem quem é Lucinda. Não tiveram infância, não? Vocês nem o que na infância? Mônica, Cebolinha, não? Bom, vamos lá. A leitura é o processo inverso, gente. Olha só. A leitura é assim, ó. Presta atenção. Eu tenho um file reader, certo? Se eu fizesse só um file reader, eu teria que ler caractere a caractere, como eu fiz no writer. Então, vocês estão vendo aqui um exemplo de file reader. Eu criei um file reader do mesmo jeito que eu criei um file writer, certo? E aí eu fiz um for, um while, e eu vou dando read. E aí, quando termina a entrada, ele retorna menos um. Tá? Então, eu vou dando read e imprimindo caractere a caractere. Essa rotina aqui, basicamente, vai ler o arquivo tecodonte. Eu mandei imprimir na vertical, só para vocês verem que eu leio caractere a caractere. Então, eu dei um print line na tela aqui, certo? Eu também posso fazer pipe and filter no reader, tá certo? Então, eu posso criar um cara chamado buffered reader, certo? Que é como se fosse o lado oposto do print writer, ok? E o buffered reader, ele tem um método chamado read line, que lê uma linha inteira, certo? Então, eu faço um pipe and filter do buffered reader com o arquivo, certo? E aí, agora eu leio linha a linha, tá? Então, ele vai ler a linha toda, e aí eu imprimo na tela, e vou lendo a próxima linha, a próxima linha, a próxima linha. Então, esse aqui, por exemplo, vai dizer tecodonte amigo de horário, mas é Horácio, na verdade, na nova versão do programa. Professor, o que é fazer para criar um objeto a partir do binário? É, a gente vai ver isso agora. Você quer a resposta da questão 1, né? É, não, tô brincando. A gente vai fazer isso agora. Tudo bem, gente? Então, a gente encerra com isso, eu acho, deixa eu ver se tá faltando alguma coisa, mas a gente encerra com isso a parte de streams, certo? E a gente vai passar para o segundo momento, que é o momento onde...